Vamos falar aqui de Santa Catarina. Essa notícia aqui é interessante, que a gente já tinha lido, que três estados tem mais gente no Bolsa Família do que empregados. E aqui a gente tem os estados, os estados onde tem mais pessoas com Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Tem um lado bom disso. Eu vejo que muitas pessoas que estão nesses estados, talvez elas não estejam de... Estar de carteira assinada não necessariamente significa a pessoa não estar trabalhando. Correto? Eu não tenho carteira assinada. Isso significa que eu não estou trabalhando, não necessariamente. Eu vejo que muitas dessas pessoas estão pegando o auxílio, pegando o Bolsa Família, estão dentro do que precisa para ter o Bolsa Família e estão fazendo trabalho informal, como o Hewitt falou. Estão trabalhando informalmente, sem carteira assinada, um pedreiro, sei lá, cara. A gente pode, na verdade, todos os trabalhos dá para te fazer sem carteira assinada. Mas eu vou contratar um pedreiro, não vou assinar a carteira dele, esse cara. Ele é um cara que tem um MEI, ele trabalha informalmente e ainda ganha o benefício dele. E aí nós temos... Então eu vejo que, tipo assim, gera um preconceito fodido. A gente sabe que são os estados que mais têm pessoas com o Bolsa Família? São, é fato. Mas não necessariamente que essas pessoas não estão trabalhando. Que o Rio Grande do Sul está... Eu já vi muita gente. O Rio Grande do Sul sustenta esses estados. Sempre tem esses babacas falando esse tipo de besteira. Mas tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que é Santa Catarina. Santa Catarina, eu acho que é um belo exemplo. Eu já tive vários amigos que foram embora para lá. Que em Santa Catarina é o estado onde tem a menor proporção de pessoas recebendo auxílio do governo. Tem 234 mil pessoas recebendo auxílio do governo, enquanto a gente tem 2,3 milhões de pessoas de carteira assinada. Entendeu? Então, cara, é tipo assim, o estado que mais tem é o que? É Maranhão isso aqui? Maranhão, né? Para cada 2,16 pessoas recebendo a Bolsa Família tem uma pessoa de carteira assinada. Aqui a cada 10 pessoas recebendo auxílio tem... A cada pessoa recebendo auxílio tem 10 de carteira assinada. É o completo oposto disso tudo, né? É um coeficiente muito maior de diferença. E Santa Catarina, galera, São Paulo, tem 2,6 milhões de pessoas recebendo auxílio e 13 milhões de pessoas... Tem os estados aqui, tem Paraná, tem o Rio Grande do Sul, que tem poucas pessoas também. Tem os estados, eu não vou dizer melhores, mas tem os estados que tem menos pessoas com Bolsa Família, em proporção a pessoas que estão trabalhando e tal. Mas, sinceramente, esses dados aqui eu fico um pouco com o pé atrás, porque eu sei que essas pessoas também, muitas dessas pessoas, por mais preconceito que algumas pessoas tenham, muitas dessas pessoas estão trabalhando em coisas informais. E isso é bom. Informalidade é bom. Fuja do estado. Ó, a Toyota já está botando propaganda aqui. Acabei de falar do meu carro que tem que levar na revisão e já botou propaganda para mim aqui. Mas a questão é a seguinte, Santa Catarina é um estado muito bom. Eu não sei se vocês sabiam, né? Mas Santa Catarina é um estado fantástico, cara, porque os impostos em Santa Catarina são um pouco menores. Os impostos em Santa Catarina são um pouco menores, né? E eu já falei isso diversas vezes. Eu vou chutar muito baixo aqui, mas é mais que isso. Santa Catarina tem, geralmente, pelo menos uns 5% a menos de imposto que o resto do Brasil. Vou chutar baixo, vou chutar baixo, eu sei que é mais que isso, eu sei que é mais, mas eu estou chutando baixo. Santa Catarina tem cerca de 5% a menos de impostos. Interessante, não é mesmo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, como um empresário opressor, eu, como um empresário opressor, eu preciso comprar, por exemplo, um gabinete. Vamos pensar que eu estou comprando um gabinete. O gabinete custa R$500. Eu estou no Rio Grande do Sul, lado esquerdo aqui é o Rio Grande do Sul, lado direito aqui é Santa Catarina. Então, eu, no Rio Grande do Sul, comprei esse gabinete. E uma loja de Santa Catarina comprou esse gabinete. Você sabe quanto que eu pago de imposto nesse gabinete para comprar e trazer ele para dentro da minha loja? 27%, mais 27%. Então, o gabinete custou para a minha empresa R$635. Uau, não é mesmo? Então, sabe quanto de imposto adicional tem num gabinete para Santa Catarina? De default, por exemplo? Mais zero. Quanto custou o gabinete para uma loja de Santa Catarina? R$500. Automaticamente, lojas que estão em Santa Catarina podem comprar e vender computadores um pouco mais baratos do que eu no Rio Grande do Sul. Eu estou usando o meu exemplo do Rio Grande do Sul. A minha empresa já não está mais no Rio Grande do Sul. Minha empresa já faz mais de quatro anos que está em Minas Gerais montando computadores para ter benefícios como esses. Para se manter competitiva no mercado. Mas eu estou só dando um exemplo. Agora você pega esse exemplo para comida. Em vez de ter 17 de semestre em 12. Então, são 5% de diferença. Em resumo, muito resumido. Em resumo, muito resumido. Nós temos aqui uma média salarial em Santa Catarina de, sei lá, vamos chutar muito baixo, R$3.000 de salário. R$3.000 de salário. Se você, vezes 5%, teoricamente, você vai economizar R$150 por mês morando em Santa Catarina. Esse aqui é um número extremamente conservador, extremamente baixo. Super conservador e super baixo. Só que aí você pega, R$150 não é nada. Vamos botar R$150 de valor inicial. Vamos botar R$150 de valor mensal. Vamos botar uma taxa de juros aqui de, sei lá, vamos botar 9%. Só a inflação, sei lá. Vamos botar um período de 30 anos que você vai trabalhar aí. Então, você tem um valor final. Você investiu R$54.000 e você teve um valor final de R$257.000. Você ganhou R$203.000. Você tem noção que 5% a menos de imposto? 5% a menos de imposto sobre R$3.000. Um salário médio. Você economiza durante a sua vida R$203.000. Isso aqui, galera, é a diferença? Isso aqui... Sabe o que é isso? Sabe o que reflete isso aqui? Eu vou deixar um dever de casa para vocês. Eu vou deixar um dever de casa para vocês. Eu vou deixar um dever de casa para vocês. Vocês pesquisem agora aqui. Pesquisem agora Santa Catarina. Santa Catarina. Vai lá numa cidade qualquer. Foda-se. Santa Catarina. E bota lá o bichinho do Google Maps. Larga lá. Olha as casas que tem em Santa Catarina. Não vai na cidade de Rico. Não vai em Balneário Camboriú. Vai nas cidades periféricas. Cidades em volta. E você olha as casas que tem em Santa Catarina. E depois você vai nos estados aqui onde... Tem menos pessoas trabalhando em CLT, sei lá. Pega algum desses estados e larga. Não vai nos bairros de Rico. Porque todos esses estados tem bairro de Rico. E larga em qualquer lugar. Entendeu? Pessoal, essa é a diferença. Essa que é a diferença. De você se aposentar. Ou chegar no final da tua vida. Lá com 50, 60, 70 anos, sei lá. Essa é a diferença. De você ter uma casa aconchegante. Uma casa relativamente boa. Uma casa com um sofá confortável. Uma televisão grande. Essa é a diferença de você ter isso e não ter. Essa é a diferença. Então vocês têm que entender que existe uma guerra tributária que o Haddad falou que quer acabar. O Haddad falou que quer acabar com a guerra tributária no Brasil. Onde, por exemplo, alguns estados pagam mais CMS, outros pagam menos. Eles querem acabar com isso. Eles querem que todos os estados paguem mais. Eu sou a favor de acabar com a guerra tributária no Brasil. Fazendo com que todos os estados paguem o mínimo possível. Vamos pegar. Temos estados que pagam 10, 12 e estados que pagam 25. Eles querem acabar com a guerra tributária. Para que todos os estados sejam iguais, sejam lindos, sejam maravilhosos. E tu pensa assim. Nossa, a ideia parece muito legal. E aí você pensa. Você acha que eles vão acabar com a guerra tributária. Deixando todos os estados pagando 12 de CMS. Ou eles vão botar todos pagando 25. Pensa. Pensa seu arrombado. Tu consegue pensar? Isso aqui. Essa paradinha aqui. Ela não serve só para dividir as tuas orelhas. Tem um processador aqui dentro. Tem uma paradinha aqui dentro. Que faz sinapses cognitivas. E faz com que tenha uma maquininha ali dentro. Às vezes ela não está muito lubrificada. Ela dá uns barulhos esquisitos. Saca? Mas às vezes essa maquininha que está aqui dentro. Ela está mais lubrificada. E você para para pensar assim. Vamos acabar com a guerra dos estados. Olha, isso parece... Escutando, parece muito bom. E o que eles vão fazer? Estuprar vocês com a maior alíquota possível. Pronto. Mas sabe que você pode fugir de tudo isso, não é mesmo? Quando eles aumentarem a carga tributária mais ainda, para mandar dinheiro para a Venezuela, para fazer gasoduto na Argentina, para aumentar o salário de desembargador aposentado, para dar mais benefício para o deputado que tem um plano de saúde que custa 21 mil reais por mês, para dar voucher para a escola particular, para político, parasita, que não produz nada para a sociedade. Sabe o que você faz quando eles aumentarem a carga tributária para manter essa galera, esse 0.1% de pessoas que estão lá em cima naquela casta? Sabe o que você faz? Faz o L. Faz o L que passa, filho da puta.